Mulher entende, mulher! Mulher entende, mulher! Passa! Papo de hoje é sério, meninas. Afinal de contas, nos últimos dias, dois casos de estupro chocaram o país. Da menina de 11 anos, de Santa Catarina, e da atriz Clara Castanho. Em ambos os casos, as investigações estão em andamento, mas precisamos dar atenção para as mulheres que são vítimas de estupro. O psicólogo Alexander Bess fala sobre a importância do apoio. Bom, gente, o apoio é fundamental quando uma mulher é estuprada. A gente tem que ter em mente que o estupro é um crime, não só um crime sexual, físico, genital, mas também um crime mental. Ele fragmenta todas as estruturas mentais e psicológicas de uma mulher. Então, o apoio generalizado e o não julgamento a uma mulher que foi estuprada é essencial. Só aquela mulher que foi estuprada, ela sabe o que é aquele pesadelo. Daqui a pouco, eu estou de volta com o psicólogo Alexander Bess para falarmos sobre o tratamento do trauma. Mulher entende, mulher passa! Os impactos da violência sexual são vários. Psicológico, social, de saúde mental, que podem causar diferentes danos para a saúde. O psicólogo Alexander Bess fala sobre a importância em procurar o atendimento adequado. O que eu posso adiantar aqui é que uma média de um tratamento psicológico para estupro pode demorar desde uma década até duas décadas. É muito complicado. Tem que realmente se isolar do agressor. Tem que nunca mais ver esse agressor. O agressor tem que ser punido, que faz parte do tratamento da mulher. Porque se ele não foi punido, ela vai continuar com transtorno de estresse pós-traumático. E todas as outras manifestações ansiosas, depressivas, transtornos alimentares, transtornos do sono, insônia. Então é um tratamento longo e demorado, onde cada mulher vai ter a sua resposta emocional e psicológica. Sobre o caso da atriz Clara Castanho, o Ministério Público abriu inquérito para apurar a violação de sigilo profissional. E os Conselhos Regional e Federal de Enfermagem também investigam o caso. E os Conselhos Regional e Federal de Enfermagem também investigam o caso.